O jogo dos Vingadores será lançado em setembro e tem um beta fechado disponível no PS4 nos próximos finais de semana de agosto para quem já comprou o jogo em pré-venda. Nos últimos dias tivemos a oportunidade de jogar esse beta e eu vou trazer para vocês esse vídeo de primeiras impressões. Eu sou Renan Ufoca e essa é a prévia do beta de Marvel's Avengers. O beta começa com uma missão introdutória que te coloca para jogar um pouquinho de cada herói, mostrando o básico e as diferenças da jogabilidade entre Thor, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro e Viúva Negra. São mais ou menos 30 minutos entre a missão inicial e os trechos de história para que então você comece a jogar com o Hulk e com o Kamala Khan, a Miss Marvel. Depois de algumas missões e até uma luta contra o Abominação, o vilão conhecido do Hulk, você finalmente libera uma antiga base da SHIELD e o jogo se abre um pouco mais. Aqui você pode explorar a base e selecionar quais missões quer jogar. O beta traz três missões Harm, que funciona como uma espécie de treinamento de realidade virtual em que você derrota inimigos da Emo, a corporação que é aparentemente um dos principais vilões do jogo. Essas missões são hordas e hordas de inimigos que vão servir como uma introdução à jogabilidade de cada personagem, e aqui você vai conseguir entender melhor como usar cada uma das habilidades de combate e até testar as novas skills adquiridas quando subir de nível. Além das Harm Rooms, o jogo traz as chamadas War Zones, que são missões mais longas focadas no gameplay cooperativo. O beta traz quatro War Zones e uma boa diversidade de cenários, apesar dos inimigos serem sempre os mesmos, né? Você também pode jogar missões mais curtinhas, de poucos minutos, apenas com o objetivo de destruir um inimigo ou sabotar uma base da Emo. Essas missões são chamadas de Drop Zones e o beta tem cinco delas. O ponto principal do jogo está no fator cooperativo, você se juntar com seus amigos e cada um de vocês escolher um herói diferente e curtirem a jogatina juntos. Se você preferir jogar sozinho, outros três membros controlados pelo computador serão adicionados na sua equipe, mas com os equipamentos e habilidades que você escolheu para eles. Então você pode escolher o seu time bem como você mesmo quiser. Todos os personagens também podem ser customizados como preferir. Quando subir de nível e completar missões, você ganha pontos de habilidade que podem ser usados para aprimorar o estilo de gameplay que você preferir de cada personagem. O mesmo vale para os equipamentos. Cada herói tem os próprios equipamentos que são derrubados por inimigos, recompensas das missões ou mesmo estão em baús escondidos no mapa. Então o ciclo principal de gameplay do jogo vai ser fazer missões para pegar equipamento ou para fazer mais missões. Desde que não seja sozinho, isso pode acabar sendo bastante divertido por um tempo. Entrando mais especificamente nos personagens, você tem quatro outros disponíveis para o beta. O Homem de Ferro, que consegue voar e é o melhor para ataques à distância. Apesar dele ter o Hulk Buster como especial, eu achei a jogabilidade dele mais estranha de todos. Ele é um herói bastante duro e os movimentos eu achei pouco fluidos. O Hulk e a Viúva Negra são as opções para combate corpo a corpo. Claro, cada um com a sua diferença de escala, força e velocidade. E por último, a Kamala Khan, que por ter membros que esticam, ela é melhor numa distância média. Ela tem de longe o gameplay mais diferente e divertido dos personagens. Ela é uma personagem leve e com movimentos rápidos. Cada um dos heróis também possui habilidades diferentes para atravessar obstáculos e terreno. Então quando você rejogar uma missão com um herói diferente, ela não vai ser exatamente igual. Por último, os equipamentos não fazem diferença cosmética nos seus heróis. Tem opções específicas para isso que você precisa desbloquear. No geral, Marvel's Avengers superou minhas expectativas nessa primeira beta, que eram bem baixas, por sinal. O fator de fanservice de você jogar com os heróis pesa bastante e se não fosse por isso, ele provavelmente ia ser um jogo genérico e talvez esquecível com o tempo. Eu tô bastante curioso para ver como que vai ser o gameplay dos outros personagens, principalmente do Gavião Arqueiro e do Homem-Aranha, que chega só para o Playstation 4. Esperamos agora o lançamento oficial do jogo no dia 4 de setembro e que ele tenha bastante conteúdo para manter a gente entretido por diversas horas. O que é isso? O que é isso?